Vamos ver agora, mandaram a localização, vamos ver se eu consigo achar agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Eu saí aqui Eu entrei lá naquela rua Eu saí aqui Em 400 metros, mire à esquerda da rua B Em 400 metros, mire à esquerda Em 400 metros, mire à esquerda E depois chegaria a pousar o destino Em 400 metros, mire à esquerda Em 400 metros, mire à esquerda Onde é o galpão do Tom Vini? Por aqui? É o galpão do Tom Vini É o galpão do Tom Vini? Onde é o barracão do Tom Vini? Onde é o barracão do Tom Vini? Nestlé? Ah, que saía o que? Nestlé? Tem que manobrar Tem que botar de ré aqui Colocar de ré Colocar de ré Nessas bloquinhas azuis aí Colocar de ré 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 Colocar de ré